Música Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW Nesse vídeo falaremos sobre o torneio do Broto de Feijão A planta do mês de outubro galera Pois é, quem diria né, já chegamos aqui naquele mês que sempre traz um pouco de receio pra galera Mas felizmente nesse ano o Broto de Feijão foi bem diferente, ok? Bom, nós vamos fazer o seguinte Nesse primeiro deck, como vocês podem ver aqui Eu vou utilizar só plantas da aventura no nível 3 Para ajudar aqueles que não tem plantas premium E aí durante a gameplay eu vou ir comentando possíveis substituições que você pode fazer aí na sua conta, tá? Dependendo das plantas que você tiver e tudo mais Eu tô na conta hack com plantas iniciantes Dessa vez eu não tive tempo de gravá-la na conta principal Então vai ser desse jeito aqui mesmo, ok? Então ó, nesse primeiro deck são essas as plantas Se você for reparar, todas elas sempre aparecem nos vídeos, tá? Infelizmente não tem muita mudança Ó, tem 3 aloés ali no campo Se você quiser você pode arrancar esses aloés aqui Mas depende muito do deck Nesse daqui eu acho que até dá pra manter pelo menos por um tempo, ok? Eu fiz esse posicionamento aqui no campo No meu caso vem 3 zumbis básicos nas fileiras centrais Então não tinha necessidade de eu colocar 3 batata mina primitiva aqui Porque eles iam detonar tudo Então eu só coloquei uma no meio que já ia ser suficiente para matar os 3 E deixei aqui as BT guardas para ajudar a segurar Esse torneio tem uma quantidade de robôs bem acima da média Robôs são muito resistentes Então é bom manter aqui E faz até um pouco de sentido o aloé estar à esquerda da BT guarda Porque quando o zumbi começa a mastigar a BT guarda que já está sem folhas Se o aloé for rápido o suficiente Ele consegue curar a BT guarda e ela vai restaurar essas folhas É claro que se tiver o explorador chegando Ou então o robô vermelho Robô vermelho vai empurrar a BT guarda e não vai adiantar nada E o explorador vai queimar a BT guarda também não vai adiantar a droga nenhuma Mas enfim, depende um pouco de sorte Produção de sóis eu fiz aqui no meio grupinhos de damas da noite Se você pegou a esclarecimento você pode levar o solar gumelo e a menta Para produzir uma quantidade de sóis interessante Salve a solar é válida? É válida desde que você use ela por exemplo no faraó Não vale usar no robô porque a salve não consegue transformar nenhum deles E aí aqui no fundo eu coloquei duas batatas mina primitiva nas laterais Se você quiser você pode tentar colocar uma só Ou então a pera judica Se você tem a pera judica Eu acho que vai ser até melhor Porque além de você transformar esses robôs que são muito resistentes A pera judica não tem um problema que a batata mina primitiva tem De você colocar o adubo e a batata ir lá para frente E antes dela explodir os nubi devorar e não resolver nada Pera judica pelo menos você bota o adubo e ela já transforma Mas se você não tem vai de batata mina primitiva mesmo Falei até dizer chega hein Que isso? Ah olha o que eu fiz fui lá e arranquei e coloquei ele na segunda fileira Mas é porque nesse deck aqui tem a BT guarda né A BT guarda você pode usar ela como proteção tá Então você tem aí essas possibilidades Colocar a batata mina no lateral ou no meio Ó usei o quadranabo ali Numa batata mina Tem alguns voadores nesse torneio Se você quiser colocar a turbinada no deck Ela vai te ajudar a combater não só eles Como também os insetos robôs Se você acertar o time exato Que o inseto robô cair no campo A turbinada consegue ventar tá Já coloquei dois quadrados de poder ali Eu tô usando os meus porque No campo você até tem ali alguns quadrados né Verdes e amarelos Só que eu quero colocar mais de três Então por isso que eu tô usando o meu quadrado de poder Ah lá tá vendo A Loé conseguiu curar a BT guarda lá em cima Restaurou as folhas dela Parabéns pro A Loé O broto de feijão galera Você pode usar ele ali Principalmente pra segurar os zumbinhos né Se o devorador jogar o zumbinho na terceira fileira Você pode colocar o broto de feijão ali Que ele ajuda a dar uma segurada Só que no nível 1 o broto de feijão É um pouquinho fraco Às vezes acontece do zumbinho devorar ele E ele não conseguir matar Principalmente se não tiver o boliche Ele na esquerda ajudando a atirar Mas enfim Os devoradores já estão chegando Olha como é que tem robocone nesse torneio O robocone precisa acho que de duas ou três explosões Da batata mina primitiva no nível 3 Pra você conseguir matar um robocone Então é bem complicado Ó as batatas estão indo para ali no lado direito Como eu disse nesse ponto aí ó Se ao invés da batata mina primitiva Fosse a pera judica que tivesse ali Você ia conseguir transformar tudo Ia dar um belo de um up aí na sua pontuação Mas como eu não sei se você aí tem a pera judica Porque é uma planta premium Jogadores iniciantes possivelmente não devem ter Olha o que eu fiz ali Usei uma BT guarda Pra ajudar a segurar o inseto obô Pra ele não ativar a batata mina primitiva Que não pode morrer Você pode fazer isso aí Se você desejar E ali na segunda fileira eu coloquei um feijão Um broto de feijão Às pressas Esse devorador aí do futuro Ele é uma praga né Porque ele costuma matar várias plantas À distância com o raio dele Aí é um torneio de muita sorte né Você tem que dar sorte de não acontecer isso Olha ali o que o broto de feijão está fazendo Quase que ele morre pro zumbinho Deu conta de matar ali no final Em relação ao próprio broto de feijão Tá como eu disse aí Uma função muito boa pra ele nesse torneio É você usar pra segurar né Esses zumbinhos Mas eu fiz teste tá Usando o broto de feijão como planta principal O broto de feijão ele tem um comportamento bem parecido com o medogumelo Ele funciona se você tiver muitos adubos E não funciona se você tiver poucos Nesse torneio aqui A quantidade de adubos Ela não é tão elevada Pra justificar você usar o broto de feijão como ataque principal Só de vez em quando ali mais ou menos a cada 3, 4 ordens Aqui vem um faraó trazendo adubo E aí isso infelizmente não consegue manter o broto de feijão Ativando o efeito do adubo o tempo todo tá É claro né galera Uma observação importante aqui que eu tenho que fazer É que Quem vai usar o broto de feijão como ataque principal né Se você for doido aí e quiser usar Principalmente se você tiver no nível mais alto né Vai que você comprou o pacote aí Não sei Leve a endurecimento né Você não vai usar adubo no broto de feijão Você vai usar adubo na menta Porque a menta ela ativa o efeito em todas as plantas protetoras Então todos os brotos de feijão vão bater Vai matar geral Ó eu consegui fazer 2 milhões e 30 mil Usando esse deck aí com plantas da aventura É vou só fazer uma pausa aqui Que eu queria dizer o seguinte Por que que eu não vou trazer o deck de broto de feijão Porque ele fez menos ponto que esse aqui Então você que é iniciante Eu imagino que você não vai usar um deck que faz menos que esse aqui Já que esse daqui é viável pra todo mundo né O broto de feijão é quando você enche o campo Ele deixa o dispositivo um pouco lento Porque é muito broto batendo É escandaloso E a pontuação não chega nem perto de 2 milhões e 30 mil Ela fica em torno de 1 milhão 1 milhão e pouquinho Então por esse motivo é que eu resolvi não trazer Ok Vamos pro segundo deck agora Eu esqueci de mencionar no início do vídeo Mas a classe protetora e as ervilhas São vantagem nesse torneio Aqui a gente tem o zumbi de escudo Esse zumbi ele acaba tendo uma vantagem Em relação às ervilhas que tem disparo linear né Tipo a dispara ervilha, a triple ervilha e tal Porque ele gera o escudo E o escudo acaba dando imunidade pra ele E pros zumbis próximos por um tempo Já o Bulboliche por mais que seja da classe O Bulbo ele bate no escudo e ricocheteia Então ele acaba pegando em vários zumbis Você não desperdiça o projétil Por isso que ele acaba sendo um pouquinho melhor aqui Dependendo da ervilha que você vai usar Tem essa vantagem Só que nesse deck aqui Eu vou usar plantas Vai ser um deck híbrido né Tem o Bulboliche a longa distância Como eu disse pra aproveitar a força da classe Vou usar o Kibrabo ali perto dos zumbis Pra causar dano juntamente com a perfuramenta E coloquei o Narciseólico no deck tá Vou dar o play E vou ir falando ao longo da gameplay Que é mais fácil Ó Eu fiz essa montagem aí Aí apareceu Grupinhos de Dama da Noite também Como eu falei Se você quiser produzir só isso Com seu Largomelo E a esclarecimento é bom E aí ó O Kibrabo está ali na frente É bom você posicionar o Kibrabo ali na terceira fileira Da direita pra esquerda Segunda fileira Tá Vai chegando o deck pra direita Conforme você ir conseguindo A função do Narciseólico aqui basicamente É eliminar os Insetobôs que caem ali na chuva E também que o Devorador joga Eu cheguei a testar com a Turbinada Só que com a Turbinada tem a questão de você acertar o timing Da queda dos Insetobôs E nem sempre eu conseguia fazer isso Acabava ficando um pouco chato Por esse motivo eu resolvi deixar o Narciseólico Que é mais garantia né Mais confiável Mas se você não tem o Narciseólico Porque é uma planta aí que já não aparece há um bom tempo Você pode se arriscar com a Turbinada Ou de repente você pode colocar uma Trepadeira ali no Kibrabo Tá Se você conseguir Nessa semana inclusive vai ser a Persecção da Atene e da Abóbora Se você pegar a Abóbora aí a partir de quarta-feira na PP Você pode colocar ela aí no seu deck Pra proteger os Kibrabos Dos Insetobôs que caem ali em cima E até aqui mesmo na esquerda Só que é óbvio que O Explorador ele ignora E sai e passa por cima queimando tudo Devorador também Então fica de olho com relação a isso Aqui nesse deck né Como tem Menta Basicamente os Adubos eu vou usar pra acelerar a recarga da Menta O Kibrabo é uma planta maravilhosa Vocês sabem que eu sempre fico aqui elogiando o Kibrabo Só que o problema que No caso você pode reparar aí É que eu estou usando plantas premium no nível 1 Tá o Kibrabo e a Menta E infelizmente Mesmo sendo Kibrabo No nível 1 ele acaba tendo um pouco de dificuldade Pra lidar com os robôs Porque os robôs são muito resistentes Então Um Kibrabo sozinho no nível 1 sem efeito da Menta Ele acaba não dando conta do recado Aí é bom você colocar 2 E tentar manter a Menta no campo Pra conseguir acabar com Com esses robôs aí Com toda essa resistência E vai enchendo de Bulboliche ali no meio do campo Assim que o campo encher Você vai arrancando os Aloés Vai arrancando as Damas da Noite Pra ir substituindo por Bulboliche Ok? Quem pegou a Urza e Caçadura Pode colocar ela no deck aí De repente no lugar do Narciseólico Se você não tem Que daí vai aproveitar o efeito de reforço Da perfuramenta E vai causar bastante dano Deck de Medogumelo Tá pessoal? Não vou trazer nesse torneio Porque basicamente O deck de Medogumelo Aconteceu a mesma coisa Com o do Broto de Feijão Os adubos aqui Eles não são suficientes Pra manter o Medogumelo No campo Ativando o efeito Por bastante tempo Se você tem O Lírio Fertilizante Eu falei muito do Lírio Na PP que teve aí Algum tempo atrás De preferência Com a imitadora Pra você levar Duas unidades dele Você pode tentar Fazer um deck aí De Broto de Feijão Ou então De Medogumelo Que daí Eles vão ativar o efeito Mais vezes Já que você vai ter mais adubo Eu até cheguei a testar isso Com o Medogumelo Só que infelizmente Não deu muito bom Porque Mesmo como eu disse Tem muitos robôs Os robôs tem uma resistência Muito elevada E aí Acaba que Não deu tão bom Eu acho que se fosse Torneio de Zumbão Ia ser bem mais interessante Tá Mas quem não tiver Opção melhor Pode tentar arriscar A vantagem do Medogumelo Pro Broto de Feijão Eu diria que O Medogumelo É mais silencioso Ele não é tão escandaloso Como é o Broto de Feijão E ele não trava O dispositivo O Broto Se você coloca ali Duas colunas De Broto de Feijão Por fileira Já costuma dar uma travada Na terceira Vira praticamente Deck de Ervilha Ativando o efeito da dor Então dá uma Pequena complicada Mas é aquela coisa Pra quem não tem Opção melhor Só que aquele Primeiro deck Que eu mostrei Pra vocês Ele é um deck Bem fácil De se fazer Bem aplicável Aquele deck Praticamente funciona sempre Desde que não tenha Limitação De alguma classe Ele funciona sempre Em qualquer torno A pontuação Já está A pontuação O tempo Já está quase terminando E é claro Eu sempre gosto De mencionar Isso daqui Se você tiver Plantas em nível melhor Sua pontuação Tende a ser Bem bem Superior A minha Vocês viram Que com o quebrabo E a perfuramenta No nível 1 Eu consegui fazer 2.860.000 Se o seu quebrabo E a sua meta Estiver nível 3 Que é bem possível Se você pegou Na arena deles Com certeza Você vai passar De 3.000.000 E vai conseguir Segurar esse campo Com muito mais facilidade Eu peguei o cenário Mais Mais baixo Possível Que um iniciante Que pelo menos Tem essas plantas Pegou Agora vamos lá Para o deck Das ervilhas Muito bem O deck das ervilhas Basicamente Você tem 3 opções Você pode fazer Usando a Mega metralha Ervilha Com ou sem A trap ervilha Ou então Você pode Se você não quiser Usar a Mega metralha Ervilha Você pode usar A tripla ervilha Basicamente Nesse deck Aqui eu vou usar As duas Ok Ó Deck de Mega metralha Ervilha Você precisa De produção De sóis Porque a Mega metralha Ervilha É muito cara Então por esse motivo Eu dei preferência Para encher o campo De dama da noite Primeiro Coloquei ali Algumas trap ervilha Para ir causando Dano nos zumbis Aqui a trap ervilha Está nível 3 Eu fiquei de trocar O pepiedade Há um tempão E eu Não fiz isso Ali na frente É onde que eu vou Colocar tronco A flammejante Beleza? Eu dei preferência Para primeiro colocar A trap ervilha Um tronco Em cada fileira Para ir matando Os primeiros zumbis Porque você não pode Ficar esperando Juntar 400 Só se você Colocar uma MM Aí depois que você Fez isso Aí você vai lá E começa a colocar A Mega metralha Ervilha Em cada fileira Vai usando O adubo Para acelerar A recarga Da dispara menta Uma menta Muito boa Essencial Nesse deck Faz toda a diferença Está vendo? Ali na quarta fileira Já está começando A sofrer um bocadinho Mas matou Aí há o zumbi de escudo Está vendo? Esse deck tem aí Essa pequena limitação Você tem que tentar Destruir o zumbi de escudo Rápido Porque ele acaba Dando imunidade Para os zumbis Por um tempo Eu cheguei a testar Esse deck aqui Com Quer dizer Sem a trap ervilha Só que eu acabei Tendo um pouco De dificuldade Com a MM E a menta Nível 1 De repente Se na sua conta Elas tiverem aí Nível 2 Nível 3 A Mega Metra Nervilha No nível 3 Ela já diminui Bastante o custo Não sei se ela fica Acho que no nível 3 Ela cai para 300 Não é? Uma coisa assim 325 Eu não lembro mais Ao certo Mas diminui o custo Então você vai conseguir Colocar mais rápido No campo Já vai te dar Uma ajuda Tá? Tenta testar aí Você que só tem ela E não tem a trap ervilha Se vai dar bom No meu caso Aqui com as duas Nível 1 Infelizmente não deu Eu tive que colocar A trap ervilha Para causar um pouquinho Mais de dano Eu poderia ter arrancado Os aloés ali Na defesa inicial Mas acabou que eu nem arranquei Eu faço isso agora Não tem muito problema Quando a meta Tá no campo É uma limpeza de De gramado Olha só que maravilha Ah Achei que eu ia repetir A palavra Repetir nada Olha que controle Maravilhoso Só que aqui também Você depende de aleatoriedade Porque nem sempre A mega metralhia Ervilha ativa o efeito Se ativar É um show Se não ativar Aí você vai lidando Do jeito que você conseguir Eu acho que eu falei Tudo que eu gostaria Em relação a esse torneio Semana que vem Eu não lembro Se vai ser o torneio Da batata doce Já Ou é do bloco Ele é um dos dois Eu acabei esquecendo Nessa semana Tá pessoal Vai ter perseguição Da pena e da abóbora Eu vou postar A análise dessa planta A análise do broto De feijão Que deveria sair Nessa semana Como eu vou dar Prioridade para a abóbora Já que a PP dela É nessa semana E não na outra Aí o broto de feijão A tabela dele Vai ficar para a semana que vem Então não fique triste Eu não esqueci da tabela Do broto de feijão Não Você que quer saber Em que nível Deve deixar o seu Vai jogando aí A arena nessa semana Tá Na suavidade Na tranquilidade Pega aí os pacotes Que você conseguir E aí depois Na semana que vem Eu posto a análise dele Mais rápido possível Aí para vocês Tá É só para não ficar Duas análises Na mesma semana Ainda mais que a gente Já está terminando Falta só a abóbora E a nosclete Não quero que Acumule muito Numa semana Porque senão Chega depois na outra E fica sem nada Em relação a média De pontuação Tá pessoal Basicamente Você consegue fazer Em torno de Vamos colocar Um milhão e setecentos Dois milhões Até algo em torno De cinco milhões Com plantas aí Iniciantes Beleza Se você tiver plantas Em nível um pouco Mais avançado De cinco para cima Aí você já vai passar De cinco Vai chegar em sete milhões Ok Então aproveite aí Esse torneio Infelizmente é um torneio De três minutos Aqui se não tivesse O explorador E o robô vermelho Que empurra Daria para fazer Um deck bacana De BT guarda Ali com a turbinada Se fazer os combos Da turbinada Só que o problema É como eu disse O explorador Ele mata BT guarda na hora Então você vai colocar Ali no lado direito Ele vai passar Com a tocha Vai queimar tudo Acabou que a turbinada Apareceu Bem menos Do que o esperado Mas faz parte Ganhei uma adubo Ali no finalzinho Eu taquei no meio mesmo Porque não ia dar Mais tempo De colocar a menta Aí ó Com a MM A disparamento é nível 1 E a treper vilha nível 3 Deu para fazer 3.163.000 Como eu disse Esse deck aí Tem potencial Para mais de 4 milhões Ok Bom pessoal Então é isso Esses foram os decks Boa sorte para você aí Que vai jogar a arena Dessa semana Fique atento Ao que você viu E ao que você ouviu Já que eu dei muitas dicas Aí por vós Também Faça substituições Que você achar necessário De acordo Com as plantas Que você tem E é isso Que seja uma boa arena Para todos nós Pegue a endurecimenta Aproveite Porque vale muito a pena A endurecimenta Uma das melhores mentas Aí do jogo Ok É uma menta Que acho que não vale Tanto a pena Você upar Deixa aí nível 2 3 Já vai tá bom Porque a principal vantagem Dela é acelerar Quer dizer acelerar não É ativar O efeito do adubo Nas plantas da classe E também fazer combo Com a turbinada Que é uma das melhores Coisas que tem aí No jogo Tá Então pegue a endurecimenta Não perca Ok Tchau galera Muito obrigado Você que acompanhou até aqui Deixa o like se gostou Se inscreve Ative o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Um abraço E até o próximo Eu fui